Música É uma alegria participar do programa da Salete, programa alternativa, que traz, coloca a disposição para além da prática direta que faz no assentamento, que o MST faz e que nos orgulha tanto de construção do alimento orgânico, coloca nas redes sociais através do programa essa socialização desses saberes, dessa consciência nova que nós temos que adquirir. Eu acompanho esse programa, eu recebo da Salete e acho que ela, além de uma grande liderança, tem um papel pedagógico muito bacana. E eu quero contribuir um pouco com a experiência que tenho. Sou professora na Rede Municipal de Ensino, onde a gente lutou muito para que a alimentação na educação fosse parte do processo pedagógico. E para isso, isso nas nossas escolas lá da capital, no período das administrações populares, nós fomos incorporando no currículo o espaço da alimentação escolar. E aí alteramos, desde que produtos que nós comprávamos até como que as crianças e os adolescentes se servem. Então, vocês lembram antigamente que nas escolas era assim, era prato de plástico, era servido e as crianças comiam só com colher. É, porque criança vai se machucar usando faca. Nós alteramos isso, nós apostamos num processo de relação autônoma e saudável com a alimentação. Então, constituímos bufês nas escolas. E as crianças, inclusive as crianças com deficiência, elas se servem com garfo e faca. Tem um programa Resto Zero, trabalhando com as crianças que se sirvam só o que elas vão comer mesmo. E a alimentação, depois, aquilo que for descartado, a casca, que não é aproveitada por um bolo ou por um outro lanche, ela ser composteira. Trabalhamos com hortas e trabalhamos com a compra direta de produtos hortifruti-grangeiros. Que, aliás, foi uma conquista nos governos progressistas do presidente Lula e Dilma. Porque antes a gente fazia, assim, eu, como secretária de Educação, 2003, 2004, fiz a compra direta dos produtores lá da Zona Sul, da cidade de Porto Alegre, só para três escolas, vocês imaginem, precisou 21 agricultores para garantir hortifruti-grangeiros toda semana vindo das chácaras. E o que a gente descobriu, em dois anos de experiência, que as crianças que as nossas escolas atendiam não conheciam as chácaras. E tinham produtos, tinham legumes e frutas que elas nem sabiam de onde vinham, como eram, ou nunca tinham experimentado. E aí, os agricultores vinham na escola ao levar, nós fizemos cursos, levamos as crianças nas chácaras, e era um projeto belíssimo, e não tinha ainda a legislação que depois foi construída, de obrigação da compra direta, de respaldo jurídico para essa compra. A gente passava o dinheiro para o conselho escolar comprar. E, infelizmente, depois que o governo do PT, das administrações populares saíram em Porto Alegre, acabou a compra direta. Enquanto que no Brasil todo, ela começou a se incrementar. Então, eu quero dizer que esta alimentação, essa nova relação com a alimentação, ela é maravilhosa, ela traz prazer, mas principalmente ela traz saúde. E nós podemos, sim, nos alimentar em larga escala. Eu vou terminar pra elogiar o MST, porque dizem assim, ah, mas alimentação sem agrotóxico não dá, ela é pra pouca quantidade, nós precisamos do agronegócio, porque nós precisamos de grande quantidade. Pois, saibam que o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, os assentamentos do MST. Conheci um assentamento maravilhoso, os filhos do Cepé, lá de Viamão, e vi como as nossas universidades, institutos federais, Embrapa, Emater, estão construindo junto com o MST alternativas pra uma produção eficaz, eficiente, que não impacte o meio ambiente, e que seja saudável pra nossa mesa, pra nossa alimentação. Que beleza, né? Então eu quero, nessa minha participação, Salete, parabenizar o MST, porque tá disputando o mercado, tá mostrando que podemos fazer alimento saudável, em larga escala, e alimentar o povo sem veneno. E é isso que a gente deseja. Vamos trabalhar lá na educação, pra que o povo exija esse alimento, porque o agronegócio pare de acabar com a nossa saúde, para o seu lucro. E eu, desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar.